Pois é, aqui está o Marcos, tudo bem Marcos? Marcos emocionado, o seu Aldo também, boa tarde seu Aldo. Boa tarde. Emocionado ao ver a história ali, muita história por trás aí, né? É, muito. A Luzia do Laboratório Biocroma, tudo bem Luzia? Boa tarde pra você. Boa tarde, João Lárez. Marcos me responde o seguinte, só lembrando pra você que tá ligado agora na TV, o Marcos já participou aqui do quadro DNA Hora da Verdade, na época como é que foi? Vocês fizeram o exame com uma outra pessoa que seria o seu pai? É, eu que tava no documento, né, registrado. Ah, é, a pessoa que registrou você. Fiz aqui, aí deu negativo e eu vou fazer com ele, que é o pai dele. Por que você acha que pode ser o seu Aldo? Ah, a história que ele conta e que contou pra mim bate muito, né? E é isso aí. As duas pessoas na época era ele e o que eu fiz nem nada é um negativo, então vamos tentar, né? Te faz falta, Marcos, essa certeza de quem é o seu pai? Faz, faz, mas aquela coisa eu falei, se dá negativo ou positivo, não vai mudar nada não. Eu recebi muito ele, eu amo muito ele, então não vai mudar nada não. Pra você ele é seu pai, é uma questão de ter a certeza. É, como se fosse um pai pra mim. E assim, a sua mãe falava o que pra você? Nada. Infelizmente, eu cresci nos meus 27 anos, eu sabendo que o meu pai era que tava no documento. Infelizmente deu negativo, mas tá tranquilo. Seu Aldo, pro senhor o Marcos é filho, né? Sim, pra mim. Como é que foi? Pro senhor, o senhor sempre tratou ele como filho? Ou pelo fato de ele ter sido registrado por um outro homem, o senhor achava que era só um padrasto? Ou só uma pessoa querida dele? Toda vida eu gostei dele, ao mesmo tempo como filho, né? Porque ele nunca morou comigo, eu cuidei dele dois meses, só que ele falou, né? Na primeira reportagem. E então assim, eu cuidei dele, depois mudei, eu fiquei distante dele. Mas sempre ele teve o carinho de me chamar de Tito, sempre teve respeito comigo, né? E a nossa relação tem sido bonita, meses antes que da longe, a gente se deu muito bem, né? Como é que era a relação do senhor? Qual foi a relação com a mãe dele? Eu mais era o seguinte, eu mais era que a gente viveu um bom tempo, bom, beleza. Depois que ele nasceu, aí as coisas se mudaram. Aí ela disse que ele não era filho meu, não ia dar para resistar. A gente tinha combinado o nome, como está aí na reportagem, de Marco, né? Ela disse que não ia aceitar mais o nome de Marco, porque não era filho meu. Então quando eu enterou dois meses, então ela disse, toma conta dos quatro que eu não quero, eu quero só o Marco. Aí me abandonou, com os quatro filhos, eu fui zelar dos quatro. O senhor criou os quatro? Foi, exatamente isso. Luzia, nesse caso, pelo fato de ser do sexo masculino, facilitou a investigação? Sim, esse caso, ele é mais simples, por quê? Porque nós temos o suposto pai em questão presente no exame. Então nós fizemos o levantamento do perfil dos dois para fazer a investigação. Facilitou sim, por quê? Porque como os dois são do sexo masculino, nós fizemos o cromossomo sexual, que é o Y. Tá aqui o resultado. Seu Aldo, e se o exame falar que o senhor não é o pai do Marco, muda o que na vida de vocês? Não, pra mim não vai mudar nada, porque eu amo ele igual um filho meu, ele chega lá em casa, eu tratei ele igual um filho. O senhor tem outros filhos? Tenho, eu tenho mais quatro. Mais quatro filhos? É, que é irmão dele por parte de mãe, como ele falou, né? Então assim, eu tratei ele bem, vai continuar trabalhando bem também, do mesmo jeito, se ele não for meu filho, entendeu? E é do mesmo jeito, não vai mudar nada. Agora se ele for meu filho, melhor ainda. Marcos, a pergunta que eu faço pra você agora é o seguinte, você tá preparado pra esse resultado, falar que você não é filho do seu Aldo? Tô, tô, tô. Tô preparado, porque eu falei, se for o segundo, vai ser o último. Você não vai, se não é negativo, você não vai procurar mais. Não, não, vou mexer mais não. Vou não, porque meus 27 anos, Deus me ajudou a viver. Eu acredito no negócio que ele vai me abandonar. E se você for filho dele, muda o quê? Aí vai melhorar demais da conta, né? Mesmo morando longe, eu morando longe, mas eu sempre ligo pra ele e aí que vou tentar mais perto. Lógico o quê? Eu moro em São Luís, Montes Belo, Goiás. Não é tão lógico. É. Tá preparado? Bora. Vamos andar. Preparado, seu Aldo? Sim. O coração aguenta? Aguenta. Será que o seu Aldo é ou não é pai biológico do Marcos? O Marcos já fez o exame, deu negativo com outro homem. Agora nós vamos investigar o seu Marcos, que teve uma relação com a mãe dele. Luzia, o Marcos é ou não é filho do seu Aldo? Concluímos, então, que o suposto pai, Aldo dos Anjos dos Santos, pode ser, sim, considerado o pai biológico do filho, Marcos José da Silva. A senhora é pai dele. Foi um prazer, tá? Foi um prazer saber que você é meu filho de verdade, que é toda a conclusão de você que você tinha, tá? E sabendo que eu sou seu pai, meu irmão de Deus saber, eu te amava e te amo do mesmo jeito mais ainda, tá? E agora, tranquilo, você tem seu pai, que sabe que é seu pai, tá? Luzia, ó, emocionei também. Luzia vai entregar pra vocês aí. Marcos. Que vocês tantos buscaram, né? Que sejam felizes agora, vamos construir ainda mais uma nova história e um amor maior. E aí, Marcos, o que você diria pra ele? Agora, certeza, você está diante do seu pai biológico, o que você diria pra ele? Não, é dizer que já falamos mesmo, mas ainda, né? Agora é o tempo perdido que nós estevamos aí e cooperar, né? É isso aí. Olha, que legal a gente ver, né? Histórias com final assim. Seu Aldo, que o senhor seja muito feliz com o Marcos. Marcos, você abraça esse pai que agora tem uma prova, tem um problema burocrático, mas o advogado consegue ajudar vocês a mudar o nome, né? Colocar o nome do seu Aldo, a sua certidão, mudar a documentação. Isso aí é uma questão burocrática, mas um advogado com o exame resolve isso, né, Luzia? Sim, facilita bem mais, porque eles têm o exame que prova, né? Que o seu Aldo é o pai e tem também a negatória de paternidade, que foi o que nós fizemos anteriormente. Vai ficar mais fácil ainda. Isso. Aí, Luzia, obrigado pela participação aqui. A Luzia do Laboratório Biocroma. Que vocês sejam muito felizes e parabéns pela busca, pela conquista. Agora sim, é um documento provando que vocês estão, e vocês são pai e filho, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, Luzia. Eu quero agradecer a você, Eduardo, né? Ele tem nos trazido, chegando até aqui, né? Pra nós ter a certeza que ele é meu filho, né? Isso foi bom pra mim, isso me alegra também. O quanto os irmãos dele que estavam pulando de alegria, nós estavam pulando de alegria. Olha pra aquela câmera 2 ali, Márcio. Manda um recado pros seus irmãos, estão lá, 4 irmãos, né? Agora é de certeza. É dizer que eu amo muito vocês, agora eu amo muito mais ainda. E como disse, chegando à mente, né? Cara, o cara de um forcinho do outro, do mesmo jeito. Isso parece? É, o povo fala demais da conta. É, ó, parabéns pra vocês, viu? Muito obrigado, seu Aldo, Marcos. Luzia, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de sempre aqui. Luzia, também, muito obrigado pelo esforço também, tá? A todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Luzia. Que bom, né? Como é bom a gente mostrar histórias com o final, não, com o meio feliz, porque o final ainda tem muita história bacana pra essa família curtir.